A CIDADE NO BRASIL É um escape e é uma figura criada do género isto é aquilo que eu sempre quis ser e agora vou aqui transpô-lo para o mundo da ficção. Há aí um detetive wannabe para o José Viega? Não, não tinha jeito. Acho que não tinha jeito. Talvez um pouquinho ingênuo para ser investigador. Investigador policial. Quando lia policiais por descobrir quem é que matava ou não? Há alguns casos, não muito. Quer dizer, a partir de certa altura não se só descobre a mecânica. A lógica, a mecânica, sim. Portanto, deixa até de ser um desafio. A pessoa percebe logo, percebe um bocadinho. Agora, o Jaime Ramos é diferente. O que eu quis foi fazer um detetive normalinho. E não ter vergonha de ser um detetive normalinho. O que é que é? Não é bêbado, não é revoltado, não é só... É um bocadinho isso de todos os detetives que a gente tem. São completamente... Tem problemas... Não, e são um pouco... São um pouco... São um pouco credíveis, não é? Como figuras. Porque tem que ter para uma escola, para uma droga, tem que ter seis divórcios, tem que ter... Sim. Tem que fazer parte do currículo. Exato, não é? Tem que dar-se sujo, não toma banho e aquelas coisas. E eu quis um detetive que fosse completamente pequeno ao bruguês. Um homem da pequena burguesia do Porto, daquela simplicidade, o homem que vai à pesca, o homem que vai ao mercado de Espinho para buscar Corvina, ou que vai a Vigo. Quer dizer, agora já não vai buscar chanutos de contrabando, já não é contrabando, mas ia buscar chanutos de contrabando. E que namorava com a vizinha do andar de cima e tal. Eu queria um absolutamente normal. E uma vez num debate, num debate numa apresentação, numa universidade, uma senhora que estava completamente irada e diz, eu acho isto inacreditável porque os seus personagens são completamente pequeno burgueses. E eu disse, muito obrigado, mas isso é um grande elogio que você está a fazer, porque é exatamente o que eu quero. O que eu quero é essa coisa. Quer dizer, há uma poética da normalidade, da mediocridade, que as pessoas são medíacas, que moram num subúrbio, que vivem num apartamento, e a literatura expulsou-as da literatura. Quer dizer, eu acho isso absolutamente... É como expulsar essas pessoas, quer da literatura, quer da política. Quer dizer, quem não percebe essas pessoas, não percebe como funciona o mundo. E como funcionam certas emoções, e como deve funcionar a sociedade. E já que agora que o Francisco falou em política, acho que é uma belíssima deixa para falar da aventura de ser candidato a deputado pela lista do PSD em Bragança. Como é que surge esta... Pessoas porque arrepentam-se... É uma assunto bem sério, mas o que eu faço é que convidou-me. Falámos bastante sobre isso. Eu tenho uma relação muito estreita já com Bragança. Minha família é toda de Bragança, e portanto tenho uma relação muito estreita. Estes tipos de férias da minha infância, da minha adolescência e tal. E é bom que isso seja dito, porque há pessoas que dizem porque é que ele está aqui a representar Bragança. Ele não tem nada a ver! Parece quase o caso do Donald Trump a questionar a... Não, mas toda a minha família é de Bragança, ainda hoje. Portanto, por outro lado, há aqui um duplo combate, quer dizer... Nós hoje vivemos numa sociedade que é demasiado dominada por duas coisas. Uma é o cinismo e outra a indiferença. E o cinismo e a indiferença são as duas... quer dizer... Eu estou a pensar, por exemplo, em 2002, o Vasco e o Nuno. A primeira coisa que vocês fazem quando ouvem um debate político é acentuar o lado absolutamente mais cómico. Sim, sim. É tão bom! É tão bom! Exato. Como é que eu posso ficar nisto na manhã? Exato. O que acontece é que isso passa para toda a sociedade portuguesa. E esse cinismo tem um lado absolutamente criativo. E é o lado que nos faz rir quando nós vos ouvimos de manhã falar e não sei o quê. É também... passa também para a política. Ou seja, passa para o facto de nós não acreditamos em nada. Sim. Não acreditamos em nada. E o problema é que há uma grande indiferença a isso. As pessoas hoje já não se importam de não acreditarem em nada. É quase que faz parte. Quase que faz parte. Pelo contrário. Nós... A generalidade das pessoas diz... Ai, ele é mau. Também não faz mal. Quer dizer... Este é um mau governo. Também não faz mal. Este é um bom governo. Também não faz mal. Quer dizer... A indiferença mata a democracia. Primo. Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco. Marco. E Vasco Palmeiri. E Vasco Palmeiri. Não sei!